A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um dos maiores polos calçadistas da região norte do estado. Tem a maior extensão territorial do Ceará, com clima semiárido predominante. Lugar de povo feliz, receptivo e trabalhador, que mesmo diante das dificuldades, permanecem unidos, enfrentando os desafios de cabeça erguida e sorriso nos olhos. Foi morada de personalidades importantes. Berço de figuras ilustres. E também o lugar de muitas pessoas que fazem de Santa Maria. Santa Quitéria, gravada no noroeste cearense, se tornar única e especial. Em 2021, Santa Quitéria comemora 165 anos de emancipação política. Uma história que também é escrita no presente, com compromisso, dedicação e trabalho. Mesmo com todos os obstáculos dos últimos tempos e uma fé inabalável, sua gente jamais perdeu a esperança de dias melhores. Santa Quitéria. Antes, uma cidade de poucos. Hoje, uma cidade de todos. 165 anos de história construída por seu povo. Prefeitura de Santa Quitéria, cidade de todos.